Essa é mais uma produção de seus Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, 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 bota n HUMBA! AHAME AJ Да! Aqui nas flores secas Estrela, bendito aquelas Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Estrela, bendito aquelas É uma noite nada amor HUMBA, SHUMBA, ESPECRIO Estrela, bendito aquelas Pim vim vinte e quatro horas Na dresta jovem a gama De cor e secas Eu não jogo com peça fora Nem tento te oprimir Comigo é parte com a porrada Te dá na balhada, eu te olho frio Pra ser eu sou piana Recalcada se liga na letra E a jota fica pra reserva E meu cu vale mais do que a sua boceta Só cano cu, só cano cu Só cano cu, só cano cu Tô aqui na cor e secas Isso é ela, pedido delas Garotão, garotão Bota tudo, bota tudo Isso é ela, pedido delas Tá com fome, tá com fome Pega minha boceta e come Tá com fome, tá com fome Pega minha boceta e come Tô aqui na cor e secas Isso é ela, pedido delas